Com esse lag eu só consigo jogar com ele, porque a SG anda SG é muito lagado, até sem lag Olha essa frase, SG é muito lagado, até sem lag Nossa Ih, não se utiliza Eita nóis, que é de maconha Eita maconha lazarenta Eita, eita norinha Eita, isso aqui é, isso aqui, isso aqui é do campeonato Quantas que eu tenho, a SGP Nossa, laga Nossa, laga um monte Só tô com cinco aqui Hashtag chateado Agora vamos me bater Eita Nossa Só morrer depois de uma Tira e É Tira e Alta No Tira Não Tira Fica Nossa, né? Não é uma cojinha, não é uma cojinha. Você foi primeiro, hein, cara? É sério. Você é? Nossa, travou aqui pra mim. Calma, eu não posso perder pra Skagmoo. Nossa, né? Por que ele não tá pro ar, hein? Eu tô com ar, quero você, filho. Tem que ativar meu stackzinho aqui, maroto. Nossa, viste todo mundo aqui na galera. Ganhei! Ganhei! Nossa, que disparada! Caralho! Ganhei! 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 Eu ganhei dos dois melhores do QuakerCraft do servidor. Nossa, que legal! Pode ver aí uma barinha de internet. Nossa, tá caindo aqui. Caralho! Cala a boca! Cala a tua boca!